Eu queria entrar num assunto que, se você se sentir à vontade, você fala. Eita, meus amores. Você é uma pessoa que emana alegria. Total. Mas a gente, pelo que a gente sabe, a gente sabe que você teve uma fase muito ruim dentro da tua família. Se você quiser comentar, fica à vontade. Como que você conseguiu sair dessa fase, que foi muito triste, uma perda muito triste, de um pilar brilhante. Sim, meu pai. E saiu de uma forma brilhante. Brilhar dessa forma. Eu não consigo pensar em outra forma de compensação de Deus na tua vida. Mas assim, aí é uma palavra tua. Ai, que lindo. Nossa, que educada. Ela sabe como que fala, né? Com os entrevistadores. Não, mas é legal mesmo. A amiga foi babado, assim. Eu nem sei mesmo como que eu superei. A minha vida é tão doida que eu só vou vivendo, sabe? E tipo assim, eu lembro do momento e falo, caramba, como que eu suportei isso? Mas aí lembro daquela frase também, que Deus nunca dá uma cruz que você não possa carregar. Ai, eu ia pedir água agora. Você lê os meus pensamentos. Mas você pode falar o que aconteceu com o seu pai? Posso. Eu contei já numa entrevista que ele foi assassinado na porta da minha casa. Sim, sim. Você passou por... Eu assisti tudo, assim. Eu vi tudo. Porque foi... Porque a minha casa era... Sabe essas casas que é tipo assim, a sala, a... Como que fala? A garagem e já é a porta. E ficou tudo escancarado. Porque Fortaleza é assim. A gente desporta o trabalho. Abre a porta, tá tranquilo. Todo mundo se conhece. Foi uma cadeirinha em frente à casa. Isso. Ele tava sentado na cadeirinha. Inclusive, ele tava na cadeirinha sentado, desbalançando. Esperando o meu irmão chegar do trabalho. É. E eu tava assistindo um programa de TV lá no final da tarde. E eu vi tudo, assim. Chegaram. Sim. Dispararam nele. E ele foi. E eu fiquei tipo assim. O que aconteceu? Eu tinha 14 anos de idade. Tem noção? Meu Deus. Eu ia fazer 14. Não, eu ia fazer 14. É. Eu fiquei olhando assim e falei... Deu meio que um branco, sabe? Eu fiquei tipo assim, carregando. Sim, sim. E aí pegaram, levaram pro hospital. Na minha cabeça nunca que eu ia perder meu pai, né? Sim, sim. Tinha sido só um negocinho ali, ele ia voltar. Sim. Mas aí depois de uns... Acho que uma hora e meia, assim. Todo mundo é apreensível, esperando notícia. Ligaram e falaram que ele tinha morrido. Meu Deus. É muito importante você... Eu sei que até dói um pouco mais falar sobre isso. Porque muita gente passa pelo que você tá passando. E você sabe disso. Real. Né? Eu fiquei sabendo depois que eu contei, sabe? Porque eu nunca tinha contado isso em nenhum lugar. E eu contei só nessa entrevista que eu dei. Contei uma vez. É a segunda vez que eu conto aqui. Sim. Mas eu dei várias entrevistas. Sempre tocavam nesse assunto. E eu nunca falava não sei porquê. Tipo, porque eu ficava... Eu tinha um... Às vezes é um trauma, né? É, era um trauma. Cara, eu falei muito disso. É, é um bloqueio. É, é uma trauma de proteção. Não tem jeito. Real. Eu falava muito disso com a minha terapeuta, acredita? Quando eu comecei. Ela falou, Lara, você tem que colocar pra fora. Você tem que contar. Tipo, não, tipo, ah, contar pra galera da internet. Você tem que, sabe? Conversar. Porque, tipo, ninguém nem do meu ciclo de amizade sabia disso. Aham. É, ele ficou sabendo na entrevista também. Meu empresário, meus amigos não sabiam disso. Os mais próximos. Só a minha família mesmo que sabia. Porque eu não conversava. Eu não contava. É realmente um trauma. E eu venho trabalhando isso há muito tempo. Mas hoje eu consigo falar, tipo, plena, sabe? Porque, sei lá, um ano atrás eu falava disso e eu desmanchava em lágrimas. Mas eu fiz terapia e trabalhei muito isso pra estar plena. E você pode ter certeza que isso se ajuda muita gente. Com certeza. Porque, infelizmente, a gente não vou aqui, não tô, gente, não tô defendendo quem faz coisa errada, pelo amor de Deus. O que eu falo é o seguinte. A gente passa aqui no Brasil momentos muito difíceis onde, às vezes, as pessoas, o Bartô, Vick, Lara, tem que, infelizmente, a pessoa não vê outra saída, vê as crianças chorando dentro de casa. Exato. E a pessoa fala assim, vou começar a fazer umas besteiras. Pelo lado mais tarde. Não é o certo. Sim, e tipo assim, exato. E era meu pai, tipo, era a história dele, sabe? Eu não tinha nada a ver, eu nem sabia o que que era. Eu vim entender depois de grande, que minha mãe me explica hoje em dia. Mas, tipo assim, eu tinha 13 anos de idade, não tinha noção de nada. E principalmente com a pandemia agora, isso aumentou muito. Muito. Então, você pode ter certeza que o que você tá falando, você é uma inspiração pra uma turma muito grande. Parabéns aí por você falar isso publicamente. Isso é uma grande história, Lara. Parabéns de verdade. Exatamente. Cara, eu nem sabia. Eu vim ter meio que noção disso depois que eu contei e recebi o feedback da galera, sabe? Porque até então, tipo, eu só guardava isso na minha mente e não sei, eu entendi como uma coisa muito errada, como uma coisa que eu não podia contar, ou que sei lá, velho, que que eu pensava. Mas façam terapia, galera, que isso ajuda muito. A minha terapeuta me ajudou muito nisso. E hoje eu consigo falar de boa, porque eu sei que é uma história de vida normal, igual todo mundo tem a sua.